Abertura Quero teu calor Eu sou sozinho Querendo teu amor Não me deixa assim Eu não tô numa boa Tem pena de mim Não me deixa à toa Vai amor Diz o que anda acontecendo Olha amor Pouco a pouco eu estou morrendo Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Dói demais Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Sem o seu amor Dói demais Ah, o merda moreno Moreno, moreno Quero teu carinho Quero teu calor Eu sou sozinho Querendo teu amor Não me deixa assim Eu não tô numa boa Tem pena de mim Não me deixa à toa Vai amor Diz o que anda acontecendo Olha amor Pouco a pouco eu estou morrendo Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Dói demais Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Sem o seu amor Dói demais Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Dói demais Onde está você? Não diga que não me quer mais Volta, vem me ver Sem o seu amor Sem o seu amor Dói demais Estão de um ano, amigas Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Só que a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém Fere sem se ferir Para sempre Só que a emoção me deixe se levar Não vale a pena você se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém Só que a emoção me deixe se calar Língua Língua Neto A voz do amor Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará O Top DJ Adalto Pips Vê se me dá um tempo Pra gente conversar Apenas um momento Preciso te falar Eu não sou esse cara Que você está pensando Eu não tenho essa cara De ficar enganando você Por que sair com outra Se eu não gosto dela Se na minha cabeça Você não sai da tela Por que ficar brigando Agindo assim comigo Se toda essa distância É o meu pior castigo Não me deixe sem você A solidão me mata Não, não me deixe sem você Meu coração me infarta Não, não me deixe sem você Te peço até desculpas Mas não me deixe sem você Me sinto só E não quero te perder Alberto Moreno E se me dá um tempo Pra gente conversar Apenas um momento Preciso te falar Por que ficar brigando Agindo assim comigo Se toda essa distância Se toda essa distância É o meu pior castigo Não, não me deixe sem você Não, não me deixe sem você A solidão me mata Não, não me deixe sem você Meu coração me infarta Não, não me deixe sem você Te peço até desculpas Mas não me deixe sem você Me sinto só Me sinto só E não quero te perder Não, não me deixe sem você Não, não me deixe sem você A solidão me mata Não, não me deixe sem você Meu coração me infarta Não, não me deixe sem você Te peço até desculpas Mas não me deixe sem você Me sinto só E não quero te perder Estúdio Bonavent Produzimos os melhores Eu hoje vou curtir O som do meu coração Mas com 40 graus É a nova sensação Vou convidar O meu amor Hoje a noite vai ser nossa E não tem pra ninguém não Tocou o meu coração Sou mas com 40 graus E admito com razão O Bascão vai te fazer feliz Pra você e seu amor Você pode pedir bis Com Didi Beto no comando Você vai se encantar Tocam todos pra você Vou fazer você dançar O Bascão é de Belém Belém do Pará A galera faz presença Onde o Vasco vai tu quer Tocou o meu coração Sou mas com 40 graus E admito com razão O Bascão vai te fazer feliz Pra você e seu amor Você pode pedir bis Lima Neto E Sinti de Cássia E o Vascão 40 graus Com Didi Beto no comando Você vai se encantar Tocam todos pra você Fazer você dançar Bascão é de Belém Belém do Pará A galera faz presença Onde o Vasco vai tu quer É amor É amor Bascão 40 graus Tudo isso é amor É amor É amor Bascão 40 graus Tudo isso é amor É amor É amor Bascão 40 graus Tudo isso é amor É amor É amor Bascão 40 graus Tudo isso é amor Com Didi Beto no comando Você vai se encantar Tocam todos pra você Vou fazer você dançar Bascão é de Belém Belém do Pará A galera faz presença Onde o Vasco vai tu quer É amor É amor É amor Bascão 40 graus Tudo isso é amor É amor É amor Bascão 40 graus Tudo isso é amor É amor É amor Bascão 40 graus Tudo isso é amor É amor É amor Bascão 40 graus Tudo isso é amor Música Chegamos devagar, conquistando corações Ajudando sem parar, no meio das multidões Aonde pop toca, sempre vamos lá Só quero curtição, com muita paz, com muito amor Viver a emoção, no sopo pop e som Quando a canção toca, as marias tão show Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei pelas marias do pop Chegamos devagar, conquistando corações Ajudando sem parar, no meio das multidões Aonde pop toca, sempre vamos lá Só quero curtição, com muita paz, com muito amor Viver a emoção, no sopo pop e som Quando a canção toca, as marias tão show Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou Me apaixonei pelas marias do pop Eu me encantei 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 pelas marias do pop Eu estou curtindo o DJ Adalto Mix Eu quero o teu amor Todo só pra mim Eu sei que é impossível Mas não dá pra viver assim Só falta você, meu coração Volta, eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil viver assim Eu quero essa paixão Seja onde for Você está junto a mim Sempre, a cada instante Por favor, não me trate assim Só falta você, meu coração Volta, eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil viver assim Só falta você, meu coração Volta, eu te amo e quero Eu quero essa paixão Pois não é fácil viver assim Eu quero essa paixão Eu quero essa paixão Meu coração Volta, eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil viver assim Só falta você, meu coração Só falta você, meu coração Volta, eu te amo e quero Volta, eu te amo e quero Essa paixão Pois não é fácil viver assim Estúdio El Amigos Estúdio El Amigos E te convidar Pra dançar comigo a noite inteira Sem parar É o super pop som Quem vai detonar As melhores batidas Pra gente se amar Super pop, super pop som Super pop, super pop, super pop som Super pop, super pop, super pop som Super pop, super pop, super pop som DJ Juninho, DJ Elson vão Conquistar o seu coração Com o cenário eletrônico É a mais bela inovação Super pop, super pop, super pop som 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 Super pop, super pop som E sentir o peso do som Uma porrada de som Super pop, super pop purple som Super pop, super pop som Super pop, super pop som A noite inteira sem parar É o super pop som Quem vai detonar As melhores batidas pra gente se amar Super pop, super pop som Super pop, super pop, super pop som Super pop, super pop, super pop som Super pop, super pop, super pop som DJ Juninho, DJ Elson Pão Conquistar o seu coração Com o cenário eletrônico é A mais bela inovação Super pop, super pop, super pop som 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 Super pop, super pop som Bem sentir o peso do som Uma porrada de som Super pop, o som do povão Super pop, super pop som Bem sentir o peso do som Uma porrada de som super pop O som do povo